Piz da uma de toreiro, veja só o resultado Uma vaca me pegou, fiquei na arena pelado A cueca ficou no chifre, eu saí num carreirão O povo dava risada me chamando de... E o casarzinho de véio que morava na fazenda Certa manhã a véinha tá lá cuidando das coisas E viu o boi cruzando com a vaca Aí ela oiou, oiou, falou Véio, vem cá O véio chegou e falou, o que que foi? Ah lá, o boi cruzando com a vaca Olha que coisa boa E não é que o véio ficou assanhado? Ah, teve festa a noite inteira No outro dia a véinha levantou e diz, olha no pasto Lá pras duas horas da tarde ela viu o boi novamente cruzando com a vaca Ela falou, véio, vem cá O que que foi? Vem ver, o boi tá cruzando com a vaca Ah, eu não vou aí não, eu tô cansado Ela falou, véio, frouxo, você não vale nada mesmo Olha lá pra você ver o torrão, aquilo é que é ser forte Aí o veinho, oiou, falou Mas observa pra você ver se é a mesma vaca Ah, tinha uma família que morria de repente É, família morria de repente, às vezes tava conversando assim, quando via caia um Aí um dia o menino chamou a mãe dele e falou, mãe Por que que a nossa família morre de repente? É, mãe? 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 O camarada chega no restaurante, o garçom veio e falou, olha, nós temos três tipos de comida Nós temos aqui com carne de boi, a refeição é dez reais Com carne de porco, a refeição é sete reais Agora tem carne de papagaio, custa três reais Aí o camarada, sim, tinha um beliscão no carcanhar, oiou, tinha um papagaio debaixo da mesa O papagaio falou pra ele, pede de porco que eu pago a diferença Ah, certa vez, tava tendo um comício E tinha um surdo no comício, junto com a mulher dele Tudo que o candidato falava, o surdo perguntava, como é que ele falou? Aí a mulher dele explicava pra ele Aí teve uma hora que o candidato falou, meus amigos, se eu for eleito Os funcionários e os operários vão trabalhar só três dias por mês Vinte e sete dias descanso e três dias trabalho Ele perguntou pra mulher dele, como é que ele falou? Ele tá falando que se ele for eleito Os funcionários e os operários vão trabalhar só três dias por mês Aí ele falou, e sobre as férias, o que que ele falou? A zebra saiu do zoológico e foi passear numa fazenda Aí chegou perto de uma galinha e falou, ô galinha, o que que você faz por aqui? A galinha falou, eu boto ovos pro meu patrão vender na cidade E em troca disso ele traz ração pra mim comer Aí a zebra chegou perto de uma vaca Ô chifruda, o que que você faz por aqui? A vaca falou, ah, eu tiro o leite de mim pro meu patrão vender na cidade Em troca disso ele traz ração pra mim A zebra falou, ah, tem que trabalhar mesmo quem manda cebola Aí tinha um tourão desse reprodutor deitado numa sombra A zebra chegou, rodeou ele e falou, eê, tourão E você não faz nada? O touro falou, tira o pijama que você vê E os dois portugueses que foi jogar tênis? Voltaram descalços Outro dia eu fui na casa de um amigo meu E entrei na sala, tudo, tinha um cachorro dele Tremendo debaixo da mesa Eu falei, esse cachorro seu tá doente? Ele falou, não É que agora tava vendo o jornal na televisão E tava falando que vem vindo um furacão por aí Mas a gente que viaja bastante sempre tem alguma novidade pra falar Se dizia pra trás eu estive trabalhando em Curumbá, no Mato Grosso E quando eu cheguei lá, aquela multidão de gente na minha frente Aí avistei uma enfermeira Mas o corpo da enfermeira parecia um violão A hora que eu vi a enfermeira eu não aguentei Eu falei, ô vontade de sofrer um acidente Só pra mim parar no hospital, pra essa enfermeira cuidar de mim Ela olhou pra mim e falou O senhor vai ter que sofrer um acidente muito grande Eu sou parteira Ah, uma vez eu fui com um amigo meu num tesqueiro E bebeu umas e outra lá E ficou meio no fogo Aí tinha uma moça pescando Ele chegou na beira do barranco e ficou oiando E ficou oiando Aí ele chegou nela e falou Tá pescando? Ela falou, é, tô pescando bêbado Ele falou, é, vai ser meio difícil Porque você tá sentado em cima da isca É, tá pescando bêbado